E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque nesse momento aqui agora, mano, eu tô indo ali ver uma casa em que essa casa pode ser a nova casa aqui do canal. E eu vou levar vocês junto comigo, porque eu quero mostrar como que é a frente da casa lá. Eu ainda não fui visitar ela, eu vou fazer uma visita nela pra gente ver como que ela é por dentro e tal. E eu não sei se eu vou poder filmar no dia que eu for fazer isso, porque parece que tá morando gente na casa. E a casa tá pra alugar, só que tá morando gente nela. Então eu acredito que eu não vou poder entrar lá filmando, pelo menos por enquanto, né? Então a gente vai dar uma passada na frente dessa casa e de uma outra casa aí que eu tô em vista pra alugar, pra ser a nova casa do canal. E eu quero muito ver a opinião de vocês aí a respeito disso, né? Pra saber aí o que vocês acham dessas casas e se essas aí podem ser uma das novas casas aqui do canal. Bom, vamos pegar aqui, mano, a XJ pra gente sair e fazer esse rolê. XJão, tá aqui, mano, tá começando a precisar de um banho. Tem até um cocôzinho que caiu nele ali, ó. Ô, XJ, aí é tenso, né, mano? Aí é complicado, ó. Ó, vamos dar aquela ligadinha. Arriba, deixa ela dar esquentada. Enquanto isso, já vou pedindo a ajuda de vocês, deixando o likeão nesse vídeo, se inscrevendo aqui no canal, quem é novo. E lembrando aí, gente, pra quem não tem esse modelo de camiseta do canal ainda, tem lá no meu site, tá? Tem uma linha nova lá. Tem a blusa também com esse desenho, tá muito bonita. Tem a blusa com a parte da manga branca e da parte vermelha. Tem também outros modelos de camiseta. Então, se você não viu ainda, vai no meu site, que tá aqui na descrição desse vídeo. loja021.com.br Bom, vamos pegar o XJão ali e vamos lá pra vocês verem a futura aí, nova casa do canal. Será que vai ser essa? Não sei, vamos ver. Temos a caminho, galera, do local lá que eu vi que é a casa, né? Igual eu falei, não vamos poder entrar, mano. Não vamos poder entrar porque mora gente e eu tô tentando agendar uma visita. pra gente conhecer a casa, tipo, por dentro, ver os cômodos e tal. Eu sei que eu já tinha olhado umas casas aqui nesse bairro, tá ligado? Esse bairro aqui que eu tô passando aqui agora é um bairro onde tem só casa da hora, tá ligado? Vocês tão vendo aí, né, mano? Só tem casa louca, mano. E pra cá também seria muito da hora aí, de repente, uma casa de gravação aqui nesses bairros aqui, mano. Chama Bela Suíça o nome desse bairro aqui. Bela Suíça. Esse Bela Suíça aqui, ele tem bastante casa, tá ligado? Mas vamos passar ali, na frente de onde é a casa que eu falei pra vocês. Vocês vão ver junto comigo e vamos ver o que vocês acham, o que vocês falam aí. Né? Vamos que vamos. Vamos virar aqui, ó. Já é aqui perto. Já é aqui perto já. Agora eu tenho que lembrar onde que era, o que eu vi no mapa, mano. Eu vi no mapa e eu tô meio perdido aqui. Eu sei que aqui tem umas casas da hora também, ó. Olha essa aí, ó. Aqui top. Mano. Será que é ali, velho? Será que é ali? Vamos fazer o seguinte, vamos dar a volta aqui pra nós ver. Eu sei que, mano, eu acho que é aquela casa ali que eu vi na esquina. Sei que aqui tem umas casas muito loucas, tem umas casas muito top, mano. Vou mostrar aí pra vocês, vocês verem, mano. Caramba, aqui já é a avenida aqui, mano. Tá, vamos atravessar aqui. Porque a casa já tá logo por ali. Já tá logo por ali. Mano, tô ansiosaço, velho. Tô ansiosaço pra essa mudança aí, né? Mano, eu gosto muito daquela casa ali que a gente tá, sabe? Eu gosto muito dela. Por mim, a gente até continuava nela. Só que... Daquele jeito, né, mano? Vou cometer com vocês aí. Que... É o praia. Que, mano, eu quero dar uma mudada, dar uma inovada, tá ligado? E pra isso, mano, acho que uma casa nova é perfeito, né? É perfeito. Acho que é aqui que eu viro. Acho que é aqui. Nossa, um tijolinho ali, meu amigo. Ele derruba, hein? Não sei se era aqui, mano. Acho que não era aqui que eu virava, não, mano. Sei que aqui tem umas casas da hora também, mano. Olha essa aqui, velho. Deixa eu alugar uma casa dessa, mano. Vou alugar uma casa dessa pra gravar. Ia ser legal, hein? Casa dessa aí ia ser bacana, mano. Mas vamos indo aqui, vamos indo aqui. Vamos passar na frente da casa ali que... Que eu vi. Olha lá, ela mesmo, mano. Ela mesmo. Eu acho que vocês vão curtir, hein, tio? Vocês vão curtir. Pra ver se por fora ela é bem legal, mano. Por fora, assim, ela é bem legal mesmo, mano, ó. Não, essa aqui. Isso aqui parece um imóvel comercial, tá ligado? Agora é aqui, ó. Olha que legal, mano. Caraca. Isso aí, rapaziada, ó. Olha aí a casa. Isso aí, ó. Bem grande, mano. Isso aí é louco. Grandona. Grandona, né? Da hora, hein? Da hora, mano. Da hora. Por fora, é da hora, né? Mas a gente tem que conhecer, tipo, por dentro, visitar. Enorme a casa, mano. Enorme a casa, hein, tio? Quem sabe aí não pode ser a próxima casa do canal, né? Vou ver outra casa ali. Se eu não me engano, tava com uma placa de alugos. Passar na frente. Vamos passar na frente pra ver, mano. Deixa eu ver se tem outra casa ali, mano. Tem umas casas mais baixas, mais tranquila, né? Ó. É bem aqui mesmo, ó. Deu uma volta ao tamanho do muro, mano. Super alto. Um murão. Bem seguro, né? Tem aquela parte da frente ali que sobe por uma escada. Mas pelo que eu vi, tem um portão ali com ferro. Mano, aqui tem umas partes de casa que dá pra gente, tipo, resolver mudar, hein, rapaziada? Olha essa aqui, o tamanho, mano. Essa é grande. Mas a do lado... É do lado, mano. O louco tá pega. E tá pega. Essa é grande, hein, tio? O maluco. Grande, hein? Ó. Nossa senhora, mano. Esse negócio de procurar casa nova, assim, pra... Pro canal, mano. É uma brisa, rapaziada. Porque é um negócio, assim, que... Mexe muito comigo. Por conta de... Eu nunca tinha imaginado, né, mano? Poder alugar uma casa dessa. E hoje... E saber que isso aí é quase... Praticamente uma necessidade. É uma necessidade do canal, né, mano? Fico muito feliz, né? Mike, porque você não mora no apartamento. O que você vai pagar dinheiro do aluguel, você mora no apartamento top. Mano, apartamento top não guarda meu Uno, não. Junto com o carro, né? Cabine moto. Tipo, é muita coisa, mano. Muita loucura essa vida de youtuber aí, rapaziada. Cara, o apartamento não me suporta, mano. Se eu faço minhas gravações, igual eu faço com vocês no apartamento... Ah, eu tava preso já, né? Ligou a moto num prédio desse aí, é um escândalo. O síndico reclama. O síndico reclama. Mas ainda... Vocês aí... Muitos de vocês moram em prédio, vocês estão ligados como que é, mano? Deixa aí o comentário aí de um xijoteiro aí nos comentários que mora em prédio, pra nós ver. Duvido que a vizinhança não embaça com o cara, mano. Duvido que a vizinhança não embaça com o xijoteiro por causa da moto na hora que liga num prédio. Então, isso que é complicado pra mim, mano, morar num prédio. E eu acho da hora também e tal. Tipo, com certeza é muito mais barato, muito mais em conta. Só que, né, mano, pra gravar vídeo, fica aquele negócio, né, mano? Fica aquele negócio. Xijoteiro tá barulhento, R8 barulhento. R8 ainda não é barulhento, mas ainda vai berrar muito, né? Ainda vai berrar muito. Só tá faltando bendita peça chegar, maldita peça. Tá esperando, faz trocentos anos já. Parece que tá esperando, faz uns dois, três anos a peça, mas, né? Mas tá vindo de jegue, deve tá vindo de jegue. Mas tá vindo essa perda. Uma hora vai voltar. Esse mês ainda, se Deus quiser, né? Esse mês ainda volta o R8. A gente tem que voltar também, meus amigos. Vou falar a minha verdade. Eu quero já colocar o escape. Já vou mandar envelopar de dourado no outro dia. E é um novo Audi R8, viu, rapaziada? É um novo Audi R8. Não quero nada a ver com esse Audi R8 aí que tava na nossa mão, mano. Infelizmente, tadinho. Bati ele, né, mano? Ai, ai, ai. Quando que eu imaginar que eu ia bater um Audi R8? Meu, ainda, por sinal. Poderia pensar até aí, batendo dos outros, né? Quando as antigas aí, né? Batendo dos outros sem querer, né? Talvez aconteça mesmo. Tem que tomar cuidado pra não acontecer, né? Agora... Meu, nunca imaginava, mano. Agora eu vou te falar, mano. Tá triste, hein? Tá triste. Eu sei que eu preciso ver esse negócio da casa o mais rápido possível. Porque a casa ali que a gente tá não vai caber o Audi R8, o Uno e a caminhonete. Não vai caber os três. Então, o bicho vai pegar ali, meu irmão. Vai pegar, o bicho vai pegar. E eu não sei o que é que eu faço, mano. Não sei o que é que eu faço. Se eu não conseguir encontrar uma casa até lá, né? O carro tá faltando o para-choque, mano. O para-choque tá vindo da própria Audi. O que o meu mecânico tinha comprado, tava uma bosta e não serve pra nada. E ele teve que comprar outro. Por isso que tá demorando. O farol que era o mais demorado chegou, tá ligado, galera? O farol que era o mais demorado chegou. Mas agora estamos esperando o para-choque. Ah, agora foi, né? Agora tem que esperar mesmo. Fazer o quê? Esse tempo todo nós esperamos mais um pouco, né, mano? Eu sei que preciso já providenciar a mudança da casa. Por causa desses detalhezinhos aí que eu comentei com vocês, né? Da garagem. Vizinho lá também, aquele antigo vizinho. Perseguindo todo mundo. Tomara que ele não apareça mais, né, gente? Ele mudou. Então, tomara que ele não apareça mais. E marcha na boneca, né, mano? Bola pra frente aí no bagulho. Bola pra frente. Tomara que dê tudo certo nessa transição que a gente tá fazendo. Pra que, né, continue os vizinhos aí tudo normal. Bom, vamos fazer o seguinte, rapaziada. Errou! Vou ensinar esse vídeo por aqui. Queria agradecer a todo mundo aí de coração que tem acompanhado o canal. Muito obrigado mesmo a todos vocês que estão aqui se inscrevendo, assistindo, deixando like. Tiozinho mijando. Ô, mijão! Tiozinho dando uma mijada. E, ó, aqui, ó, que brisa esse lugarzinho aqui, ó. Só pra encerrar o vídeo, hein? Só pra encerrar o vídeo, hein? Aí, ó. Ó que da hora, ó. Listinho aqui, ó. Opa! Beleza? Tiozinho pescando. E é isso, né? Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e pui!